Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo com fofocas e revelações, é Ou melhor, com previsões, né, dos famosos, é meu povo, bora que bora falar aqui e mostrar o vídeo Onde Graciele Lacerda proíbe Zilu Godoy de ser chamada de Zilu Camargo O Zilu Camargo que tem que ter vergonha na cara e voltar a usar o Godoy Olha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês da Graciele que ela foi bem clara com você Zilu Pelo amor de Deus, tá fazendo campanha política, usando aí o nome dos Camargos Tenha pelo menos vergonha na cara, eu pelo menos me levantei sem ter no meu sobrenome mais Que eu já tive um dia, tá, eu já tive um dia o Camargo no meu nome Quando eu fui casada, vocês sabem disso, mas quando eu fui me divorciar eu mesmo fiz questão de tirar E voltar a usar o nome do meu pai, entenderam? Questão, porque pai é pai, mãe é mãe, mas a mulher que acha que vai ganhar a vida, né, sem precisar Porque o Zé Botinha deu mais de 30 milhões pra ela Em campanha política, usando Zilu Camargo, aí você vai votar nela Você que mora em São Paulo, porque as eleições estão aí, né A mulher que ficou aí mais de 10 anos fora do Brasil, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí também Deve ter falado, o que, uns 20 anos que nem ali era aí Agora tá indo ali fazer campanha política, pelo amor de Deus Meu povo, bora saber bem quem que a gente coloca pra sentar numa cadeira Por isso que o Brasil só afunda Qual é que é o discurso dela mesmo, que foi chamada de feia de cor, né Eu teria discursos bem melhores, né, porque eu pelo menos me levantei Realmente com essa força aqui, ó, de trabalhar De ir pra frente nisso, eu tenho orgulho Mas bora ver aqui o vídeo Onde Graciela Seda proíbe a Zilu de usar o Camargo E também o vídeo aí desiluja na campanha política Mas antes, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Macumbeira Exatamente Já peço pra você se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Pra você que quer uma consulta comigo de cartas, tá, ó De tarô Aproveita que ainda tá 100 reais Jogo de busos, 150, tá bom? Tenho os trabalhos espirituais aqui com muitas promoções No terreiro que mais cresce, impere seu trancarro das armas Olha só esse perfume aqui, gente Me segue lá no meu Instagram, Cléo Loyola Sou Mãe, ó Esse perfume aqui é o perfume Chama Macho Que a gente prepara aqui, ó, se você quiser Com essência de pomba gíria Maria Padilha do Cabaré Pra onde você andar, os homens ficam tudo doidos De você, querendo só você Temos vários produtos na nossa loja virtual Império de Tranca Rua das Almas Que só cresce, hein? Dia 29 a gente vai ter a festa aqui No terreiro, né? Em homenagem, claro, ao meu pai, meu guardião Tranca Rua das Almas E vamos estar distribuindo aí, ó, uma imagem dele Olha que imagem linda, hein? Consagrada por ele Pra você poder levar pra sua casa Totalmente gratuita, tá? Participa, me siga nas redes sociais Fique sabendo onde é o local Pra você estar participando juntamente conosco Agora, neste mês de setembro, meu povo Bora ficar ligado, ficar ligado, ficar ligado Veja só o vídeo Onde Graciela Seda proíbe Zilu de usar o Godoy Porque agora a Camargo é ela Mamãe, vencemos! Até a Cleo Laiola tá colocando Mamãe, venha ver o vídeo de Cleo Laiola, mamãe Ai, ai, eu e mamãe somos poderosos Verdade, você e a sua mãe Boca de sovaco E você aí que precisa de um trabalho espiritual É de uma macumba bem feita Chama aí Cleo Laiola O número está aí na tela E também nos meus perfis das minhas redes sociais E olha só, o jogo de carta que tá de promoção De cem reais E o jogo de búzio que tá cento e cinquenta reais Nós que temos vários trabalhos de promoção Como o eixo do ouro Amarração Adossamento picante Vocês puderam perceber o tanto que a minha vida mudou Desde que eu passei a mexer com a espiritualidade E olha que eu era evangélica 22 anos Pastora E nada mudou Será o que que acontecia, né? E apenas com uma vela branca e um copo de água A minha vida mudou Por isso Vem comigo macumbar pra sua vida melhorar Me chama aí no WhatsApp Que nós estamos aqui Pra trabalhar, meu bem Porque sem macumba não dá Vem comigo, vem Que eu posso te ajudar Gente, vocês tem uma preocupação, né? Meu pai do céu Vai ser incluído, né? A gente casou religioso e no civil Então, acaba incluindo, né? Vou pegar o sobrenome Vai ser Gracélia Acho que fica Gracélia Lacerda Camargo Eu tiro Oliveira? Tiro Oliveira? Ou fica Gracélia Lacerda Oliveira Camargo, né? É isso tudo, né? Acho que fica assim Não sei Eu nem sei Eu nem sei Nem vi, gente Enfim Mas Meu nome aqui no Instagram Vai continuar Gracielia Lacerda Tá, gente? Vou virar uma senhora Camargo Mas eu continuo usando Meu Lacerda que eu amo Olha, gente Onde eu estou Há tanto tempo que eu não venho aqui Porque a correria E aqui é um lugar maravilhoso Aqui na Liberdade Olha que linda essa rua Tchau 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 Tchau